O desejo do Santos de ter a própria arena está mais difícil. É o que revela uma reportagem do Gazeta Esportiva.com, do site Gazeta Esportiva.com. E esse é o destaque que a gente traz hoje para vocês. O projeto envolvia a portuguesa Santista, mas ontem, em uma reunião extraordinária, os conselheiros da Briosa preferiram, por unanimidade, um outro projeto que prevê um novo estádio para a equipe descartando o plano em conjunto com o Santos. O projeto com o rival da cidade previa a venda de parte do terreno e a revitalização do Urico Mursa, Casa da Portuguesa. Para o Santos, restou buscar outro caminho. Não está descartado um projeto semelhante ao inicial, mas usando o terreno da Associação Atlética dos Portuários de Santos. A proposta aceita pela portuguesa Santista prevê nenhum custo para a Briosa com a construção de uma nova sede social e estádio para 12 mil pessoas, entre outros serviços. Em troca, o grupo que fez a proposta construiria um shopping no terreno. Se tudo der certo, as obras podem começar já em maio do ano que vem. No CT Rei Pelé, o destaque desta quarta-feira foi a entrevista à coletiva do Meio Campo Estelano, que confirmou que vai se despedir dos gramados no final deste ano. Reportagem, Alexandre Silvestre. Comissão de notáveis na sala de imprensa do CT Rei Pelé. O veterano Renato, que ainda tem lenha para queimar. O artilheiro Ricardo Oliveira, que deve continuar na baixada. O agora dirigente do Santos Léo. Parsas de Elano, que está pendurando as chuteiras. É com grande alegria no coração que eu vivo esse momento, o encerramento da minha carreira como um atleta profissional. Eu tinha a possibilidade de continuar como atleta. Eu me sinto hábito para isso. Eu treino todos os dias, normalmente faço o trabalho nosso. Nós fazemos o mesmo trabalho que todos fazem. Então, ao longo desse tempo, eu venho me preparando também. O que eu falei a base das minhas orações, a minha madrugada, o meu silêncio. Então, a decisão foi muito bem acertada. O último jogo do Elano como atleta será domingo na Vila Belmiro. Despedida em casa contra o América Mineiro. Para ano que vem, virar auxiliar técnico fixo do Santos. Confesso para você que o jogo está sendo uma coisa normal. Mas, assim, eu estou bastante ansioso, não. É um pouquinho para que chegue janeiro. Porque eu quero iniciar. Eu quero poder fazer com o Ricardo o que ele gosta. Eu quero poder ajudar o Renato do que ele gosta. Ajudar os meus zagueiros do que eles gostam. Eu acho que isso aí, para mim, vai ser muito gratificante. Então, eu estou mais ansioso para que eu comece logo a trabalhar. Mais de 300 partidas com o manto. 68 gols. 4 títulos estaduais. Dois brasileiros. Uma libertadores. E o momento mais marcante. Inesquecível 2002. Clássico decisivo diante do maior rival. O Corinthians. Foi o primeiro título da minha carreira. Onde nós construímos um sonho, né? Desde o começo de janeiro. E esse sonho em dezembro foi concluído. De ver uma geração de meninos, de sonhadores. Que conseguimos conquistar aquele título tão importante para a história do clube. E os torcedores voltaram a sorrir. Recordar é viver. Ser surpreendido também. Colegas do time invadem o recinto. Brincam com o tiozinho Elano. Até o discreto, o professor Dorival Júnior entra na bagunça. Aqui, moçada. A última brincadeira foi ele. Foi a última brincadeira. Não quero mais isso aí a partir de hoje. Tá? Professor André. Presentes, homenagens e o novo uniforme. O da comissão técnica para Elano. Jair se acostumando. É. Bom ver quem sabe, que conhece os atalhos no gramado, trabalhando na comissão técnica. Claro que tem que se preparar, tem que estudar, saber que é muito diferente você jogar bola e você depois dirigir. São mundos completamente diferentes. Quem não pensar assim, será um mau profissional. Tenho certeza, com o Luto, que o Elano terá cabeça para fazer esse trabalho. Apagarzinho, já pega a oportunidade. Não é toda hora que você tem espaço no clube do nível do Santos. Mas tem que se aprimorar. Tem que fazer isso, pegar essa oportunidade para trabalhar aprimorando, acrescentando situações. O Dorival até lembrava aqui nos bastidores do Troféu Mesa Redonda, do que é necessário para se tornar técnico na Inglaterra. E as duas mil horas de trabalho, que é estudo, trabalho, estudo, duas mil horas, é muito tempo. Nossa, é muito tempo. A gente que na faculdade de Direito tinha que fazer aqueles... Acho ótimo. É, estágio, né? Porque não é uma coisa simples, não é uma brincadeira. Isso minimiza os aventureiros e acrescenta muito ao futebol. Claro. Seria ótimo que se fizesse alguma coisa da série aqui.